A Polícia Militar do Piauí vai implantar novas tecnologias para ajudar no combate à criminalidade no Estado. Pensando nisso, o Comando-Geral se reúne hoje com os diretores e comandantes de batalhões do interior e da capital para avaliar e planejar ações a serem desenvolvidas no segundo semestre. Quem traz mais detalhes sobre essa informação é o repórter Bartolomeu Almeida, com quem eu falo agora ao vivo. Oi, Bartolomeu, bom dia para você. Quais são essas novas tecnologias que a PM deve implantar aqui no Piauí? Bom dia para você, Nágela Fernandes. Bom dia para o telespectador que nos acompanha. Entre elas, Nágela, o aplicativo Informe Cidadão, uma forma da Polícia Militar do Piauí se aproximar cada vez mais das pessoas, da população. A reunião tem um início daqui a pouquinho, logo mais às 8 horas da manhã, envolvendo os comandantes dos 26 batalhões do Estado do Piauí, assim como os diretores. Ao nosso lado está o Coronel Jacques Galvão, que é o diretor de inteligência da Polícia Militar, que vai detalhar mais a respeito desta reunião. Um bom dia para o senhor. Então, Coronel, qual é a pretensão desta reunião e o que está previsto para acontecer neste debate que vai ter aqui no Comando-Geral da Polícia Militar? Bom dia, Bartolomeu. A ideia do Comando-Geral fazer com que trabalhemos cada vez mais com inteligência, que ela possa estar orientando o nosso policiamento ostensivo, o policiamento que está diretamente ligado à rua. Pensando nisso, hoje o comandante está fazendo uma reunião com todos os seus diretores, com todos os seus comandantes, capital interior, os seus gestores de mombalho, os seus oficiais de motores, para que a gente possa estar, primeiro, fazendo uma avaliação de como foi este primeiro semestre, procurando corrigir as falhas, vendo onde a gente mais acertou e mais errou, para que a gente possa estar fazendo essas adaptações, essas mudanças e direcionando, como eu falei, com inteligência o nosso policiamento. Segundo, nós vamos fazer umas metas que nós queremos para alcançar até o final do ano, até dezembro, e partindo daí nós vamos fazer exatamente como você falou, uma implantação de alguns sistemas de inteligência, como alguns aplicativos, alguns internos e alguns que serão direcionados ao público, como você falou, o Informe Cidadão, ele visa dar uma oportunidade que o cidadão possa estar comunicando algum crime, alguma ocorrência grave que esteja ocorrendo, no momento que ele abre o aplicativo, com total, não temos como divulgar, vai ser totalmente anônimo, e esse cidadão vai estar nos comunicando, por exemplo, um foragido que esteja num local que ele conheça, uma boca de fumo, qualquer crime ele vai poder, naquele momento que ele acionar o aplicativo, está informando a Polícia Militar para que a gente possa imediatamente estar tomando as medidas cabíveis, fazendo a prisão ou fazendo a condução. Também temos alguns aplicativos que são de uso interno para melhorar tanto a nossa transparência com relação à nossa prestação de contas, como a nossa agilidade, aí podemos citar que todas as nossas viaturas vão contar, a partir de agora, com um sistema de QR Code, onde o abastecimento é mais fácil, é mais fácil de controlar, onde as nossas manutenções serão mais fáceis, mais ágeis e mais fácil de controlar. Isso tudo vai refletir em mais ações, mais viaturas nas ruas e mais policiamento para a população. A partir de que momento esses aplicativos estarão disponíveis para a população? Por exemplo, o Informe Cidadão, Coronel? Hoje nós estamos fazendo exatamente a nossa divulgação interna, para que todos possam ter ciência e até poder atender, de acordo com as chamadas que ocorreram, mas é uma coisa que já vai acontecer. Hoje a gente já faz o lançamento, depois vamos partir para a divulgação, para que as pessoas possam baixar e ter esse aplicativo à sua disposição. E imediatamente já vamos estar colocando à disposição da população. Só para encerrar, então, o senhor disse há pouco que vai ter uma avaliação do primeiro semestre. Você poderia antecipar já alguma coisa? De certa forma, algo que foi positivo para a polícia? Na verdade, os números, a maioria deles são positivos. A gente tem que entender que essa questão de homicídio tem sido um pouco combatida por a gente, mas nós temos feito isso. Em Parnaíba mesmo, nós reduzimos drasticamente as mortes por lá, mas nós podemos dizer que todos os nossos números, eles estão avaliando em 35% a 40% de números positivos. Então, obrigado ao diretor de inteligência da Polícia Militar do Estado do Piauí, Coronel Jax Galvão. A reunião tem início às 8 horas, aliás, às 8 horas da manhã e segue até às 18 horas. Nájila Fernandes.